Na feira 1º de maio, feriado, entrevista ao Estadão, Vera Andreasa e Madureira, publicada nesta segunda-feira, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia do DEM, falou que os parlamentares só devem responder a processos no Conselho de Ética da Casa se os crimes tiverem sido cometidos no atual mandato, iniciado em 2015. Ele até citou a cassação do ex-deputado Eduardo Cunha, que mentiu durante o mandato. Esse entendimento representa uma espécie de salvoconduto para os parlamentares, já que os inquéritos envolvendo as delações da Odebrecht, que atingem 39 deputados, dizem respeito a crimes cometidos antes, Vera Magalhães, de 2015. O que você achou aí da colocação do Rodrigo Maia? A jurisprudência bolinha para salvar os amigos, né? Porque se você for ver, Patrick, o Ildebrando Pascoal, por exemplo, eu até citei esse exemplo hoje aqui no Jornal da Manhã, então vou pedir licença para me repetir, mas é porque é um bom exemplo. Ele foi cassado pelo Conselho de Ética da Câmara em 1999. Ele era acusado de serrar pessoas com a motosserra lá no Acre, quando ele era comandante da polícia do Acre participar de um grupo de extermínio. Esses crimes ocorreram em 94, 95, 96. Ele se elegeu em 98, portanto, depois dos crimes. E ainda assim, uma denúncia do Ministério Público levou à cassação do seu mandato, expulsão do PFL e isso foi feito num prazo recorde. Portanto, quando tem alguém ali que serra gente, os deputados são expeditos em tirar de perto. Mas, quando o crime é aquele que todos eles cometem, o velho e bom corporativismo fala mais alto. Nesse caso, o Romero Juca já até tentou apresentar um projeto dizendo que valeria para todos os cargos aquela regra que vale para o Presidente da República, de que só responde no cargo a crimes cometidos naquele mandato. Mas isso vale só para o Presidente da República, é uma excepcionalidade legal. O Bolinha está querendo fazer uma jurisprudência com a canetada dele. Acho que ele não é um jurista, não pode fazer isso. O que você acha, André Aza? Eu concordo com a Vera. Minha opinião é muito clara sobre isso. O deputado, o senador da República, só pode ser protegido, só pode ter alguma prerrogativa por manifestação de opinião, fala, defesa de uma posição e voto. De todo o resto, cometeu crime, gente boa? Cana. Você é Marcelo Madureira? Não, só para consertar uma coisa, André Aza, certamente, primeiro, o julgamento, evidentemente, com o direito, a ampla defesa, garantindo uma democracia, vai que o sujeito até é inocente. Mas é isso aí, o que André Aza falou, justiça comum. O nosso amigo Bolinha, o filho do Bolão, Bolinha Maia, ele realmente, mais uma vez, eu acho que ele exige a terra em causa própria. Ele está na lista. Claro, ele está na lista, ele não é flor que se cheire, qualquer coisa vindo aí desse congresso, coisa boa não é. E é com esse congresso aí que, infelizmente, nós precisamos, para votar as reformas, o mínimo das reformas, para o país possa caminhar, o mínimo, nem caminhar, se arrastar até 2018, e que os eleitores se preparem em 2018, para escolher melhor seus candidatos. Eu acho que esse assunto, para mim, é isso. Vamos para frente, na minha opinião. E assim, ele dizer isso também, ele está meio chovendo no molhado, porque faz tempo que esse conselho de ética é uma piada. Ele levou adiante a coisa do Eduardo Cunha, porque as evidências eram gritantes, e havia uma pressão popular bastante grande, mas, depois do Zé Dirceu e do Roberto Jefferson, no Mensalão, ninguém foi caçado. E, depois disso também, quase ninguém. Já houve vários casos ali, de gente que escapou do, do conselho de ética. Então, ele está dizendo o que a gente sabe, que o conselho de ética existe, para proteger os seus pares, e não para zelar pela ética. No fundo, são todos da mesma quadrilha. É isso.